Música Fala rapaziada, beleza? O VX, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Murder, né? E bom galera, eu fui lá no meu Twitter pra vocês me mandarem skins, skins engraçadas E mano, não sei por que me mandaram uma skin da BB diferente, velho Não sei por que, mano Então se você me segue, não me segue no Twitter, tá aí na descrição, beleza? Me segue lá que é nóis e o cara me chamou de ter tudo E bom, se você gosta de Murder e quer mais Murder aqui no canal Não esquece de deixar o like agora, 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 agora Deixou o like? Deixou então, beleza Bom, vamos lá, mano, a BB parece que tá de biquíni, mano Tipo, tá com um shortinho, ó lá, ó lá, ó lá Vamos lá então, vamos ver Vamos ver o que a gente vai ser A BB está de biquíni, ó aí Ó aí, ó aí, a BB vai jogar de biquíni esse negócio Vai, vamos ver Tá, eu sou inocente Esse mapinha aqui, mano, ele é muito pequenininho, velho Então ele é bem perigoso, mano Ele é bem, ele é bem perigoso Igual o Resendível Resendível é perigoso É perigoso Tá, calma, calma Vamos ficar de boinha Precisa pegar os scraps, né, cara Opa, já vi explosão Precisa juntar uns scraps, mano Precisa juntar uns scraps, mano Mas não vou juntar uns scraps, não Ah, mano, eu ouvi alguém pegando scrap Eu quero scrap Eu quero scrap Ah, meu Ah, meu Ó, tem um carinha aqui Oi 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 Mano, eu ainda acho que a BB tá de biquíni nesse negócio Mano, será que eu consigo chegar ali? Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir chegar ali Bom, eu vou gravar esse Murder, galera Tudo seguido E vocês me falam Vocês preferem o Murder, tipo, o cortadinho Ou vocês preferem o Murder tudo seguido, mano Eu acho que tudo seguido fica mais dinâmico, né, mano Que não demora tanto pra sair de uma sala pra outra Tá meio lagadinho, mano Tá meio lagadinho Não tem Murder aqui, não? Cadê o Murder nesse trem? Cadê o Murder? Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Não dá nada Beleza, eu não tô achando ninguém, velho Eu acho que o Murder eu não tô achando Tão falando que sou eu o Murder Não sou eu o Murder, não Não mata eu, não, mano Eu sou inocente Tem um Iron Tem um Iron Tem um Iron Mata o Wolf Por que mata o Wolf? Por que? Por que mata o Wolf? Nossa Olha lá Ah, eu vi alguém matando alguém Ah, é esse, cara Certeza Ah, eu falei que era esse filho da mãe Eu falei que era esse filho da mãe Eu falei que era esse filho da mãe Nossa senhora, velho Nossa, eu falei que era esse cara Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei Ai, vamos dali Vamos jogar outra parte de dia Vamos jogar outra parte de dia Eu fiquei triste Só mataram, ah, mano Ah, mano Vamos entrar aqui na parte de dia Deu Beleza 14, vamos lá Is no longer silenciado Mano, tá meio lagado o servidor Não sei por que, velho Não sei por que Tá meio lagado, mano Não sei Olha isso Olha isso É bebê de biquíni que tá pesando o servidor Vai Dois, um E Nossa, tá muito Beleza Deslagou, eu acho Opa, mapa novo? Mapinha novo? Não, não é novo, não Não é novo, não Vamos ver o que a gente vai ser O que a gente vai ser Cinco Travou no cinco Quatro Três Nossa, mano Que lagado tá o servidor, mano Um Cara, eu sou inocente, mano Pra variar Pra variar eu sou inocente, né Pra variar eu sou inocente Nossa, eu vou me esconder Aqui, mano Olha, eu consigo ver todo mundo, mano Consigo ver todo mundo Eu tenho a visão paranâmica aqui do rolezinho Galera É a bebê de biquíni que tá lagando o servidor, mano Na moral mesmo? Na moral mesmo? Na moral mesmo? Vamos lá, vamos ver Vamos ver, vamos ver Mano, acho que eu vou ficar aqui, mano Nunca ninguém Opa, olha esse lugarzinho, mano Que bom Olha esse lugarzinho Olha esse lugarzinho De bobeira, suave Olha lá Olha lá Olha lá, galera Tá falando pra mandar um salve Um salve pra galera que tá online aí, ó Todo mundo aí, ó Dino, Rita, Lucaio O que? O Lutus O Manny, o MC Gustavo MC Gustavo O Yakuza e o Gustavo Mito Beleza É nóis Tamo junto Tamo juntinho Tamo juntinho Nossa, mano Eu nunca entrei nessa casa Nesse mapa, velho Nem sabia que tinha Esse mapa aqui, mano Nossa, que da hora, velho Que da hora Ó aqui Não, aqui não é nada, não Ai, tem um cara aqui Oi, cara Tudo bem com você Fica sua avão aí Fica sua avão também Fica sua avão Fica sua avão Como que eu saio desse trem aqui? Como que eu... Ah, todo mundo vai ir pra cá Ah, é o Kakashi É o Kakashi Certeza É o Kakashi Certeza Corre do Kakashi Corre do Kakashi Que ele não tem Sharingan Corre do Kakashi Que ele não tem Sharingan Inclusive eu tava vendo, mano Na outra agora há pouco, mano Eu tava vendo a final da Guerra Ninja, mano Eu não tinha acabado de ver ela ainda, mano Muito zica, velho Muito zica Mano, agora eu não sei Se é a minha internet Que tá zoada Ou é o servidor, tá ligado? Mano, porque, mano Tá dando uns lag brutos Aqui eu tenho Scorpion Deixa eu pegar esse Scorpion aqui Beleza Vamos colocar Scorpion Ele tem outro, ó Ele tem outro Ai, eu ouvi alguém matando alguém Não tem Scorpion não Tô ficando doidão, mano Tô ficando doidão Acho que eu tomei muito café hoje, galera Tomei muito café Tomei muito café Ah, não Ah, não Não Perdoa a minha vida Perdoa a minha vida Por favor Por favor, não Perdoa a minha vida, cara Perdoa a minha vida, cara Pra que me botar? Pra que fazer uma coisinha dessa? Pra que, cara? Pra que? Tem necessidade? Tem necessidade de fazer isso comigo? Não tem Não tem Não tem necessidade Eu vou voltar no árvore também Porque eu sou mais legal Ah, mano Não tem necessidade pra fazer isso Ah, mano Ah, mano Eu desisto de um murder Ah, velho Ah, mano Ah, pelo menos eu tô filmando a bebida De biquíni Fala pelada Mas não tá pelada, não Pior que parece Olha o shortinho da bebida Essa aqui, velho Só que ela tá de biquíni e de blusa, mano Sei lá Deve tá frio Ela quis ir pra piscina Sei lá Espero que eu seja o murder nessa, mano Que faz muito tempo que eu não sou o murder Eu nunca sou o murder, né, mano Sempre o servidor tem Faz bullying comigo Esse servidor que faz bullying comigo Ele nunca me dá o murder Ah, mano Vamos ver que eu vou ser Ah, mano Nossa, tem que ir de novo, mano Eu sei que eu sou inocente na vida Mas, mano Ah, velho Será que eu tô no gringo, mano? Não, eu tô no BR Ah, mano Tô no seu brinque e tá lagando, velho Nossa, que triste isso Tá, vamos começar a capturar Pegar os scraps no chão, velho Opa, tem um aqui ou não? Não, é só sujeiro do meu monitor mesmo Olha isso Como tá lagado o servidor, mano Deixa eu ver Deixa eu mandar um A Ah, não demorou tanto Mas, mano O servidor em si tá muito lagado Tá ligado? Olha lá, galera Tá lagado só pra mim Vamos dar um N Beleza Ah, tá lagado pra todo mundo, velho Nossa Nossa Ah, mano Ô, galera Olá, menininha de biquíni Olá, menininha de... Ah! Que isso? Nossa, tá complicado, mano Tá complicado Eu tava vendo a menininha de biquíni Igual ela tava me vendo Aff Isso daí é puta preconceito, meu Caraca, velho Tipo, tá complicado, mano O servidor hoje, hein, mano Tá complicado Aqui é uma dinossauro Oi, dinossauro Nossa, dinossauro nem ligou pra mim Oi, dinossauro Vamos ser amigadolinha Vamos ser amigadolinha, beleza? Tudo bem Vamos matar a gente Sai correndo, dinossauro Tá, vamos ver, mano Nossa, toda a gente jogou A gente perdeu hoje, mano Nossa senhora Só lag Só lag Só lag Ah, mano Duro que não dá pra jogar Em outro servidor, mano Tipo, só esse servidor Tem o Mario hoje em dia Que triste, né, cara? Que triste Quero scraps Eu também quero scraps, cara Olá, menininha que eu tava falando Olá, menininha Oi, menininha Oi Ai, tô vendo isso Ai, esse cara é um murder Ah, mano Ah, mano O hacker é um murder Ah, mano Vocês não sabem o quão triste eu tô, mano Ah, a Bibi de biquíni Lagou o servidor, mano Vão no Twitter da Bibi, mano E comenta assim Bibi, você lagou o servidor Porque ela lagou o servidor hoje Ah, é o gordo falando da Bibi Porque é magra, tá ligado? Bom, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, velho Foi, mano Foi complicado hoje, né, mano Mas tudo bem, né Bom, vocês gostaram desses murders Assim, zoados Com as skins da galera da ADR, velho Façam skins, mano Façam skins da galera da ADR E me mandem no Twitter, mano Sei lá, tipo Ah, resende em versão amoeba Pokém na versão dedo Ah, Luís na versão peixe Que, mano Eu posso fazer aqui numa boa, beleza? Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, se você gostou, sabe Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, galerinha Um beijo Um abraço E tchau, tchau